Fala galera do canal sem amigos, tudo bem? Aqui é o Tristan e nesse vídeo mostraremos a luta do boss carne rudimentar no jogo Darkest Dungeon. Antes da luta tem aquela pequena historinha. Esse boss são quatro partes que ficam se modificando a cada turno, mas todos compartilham apenas uma barra de vidro. Cada parte do corpo tem suas próprias resistências e proteções, então o ideal é sempre atingir o coração, que é a parte mais frágil em relação ao restante. Agora vamos falar um pouco de cada parte. A cabeça só pode atacar se estiver nas duas primeiras posições e seu ataque pode causar sangramento. A parte que tem ossos pode atacar se estiver nas três primeiras posições e tem chance de atordoar. O coração, que parece mais uma tripa, tem habilidade de cura. E por último, a parte traseira dele só pode atacar se estiver nas duas últimas posições e tem chance de envenenar. No mais, não tem muito segredo. Como disse, é só focar no coração que vai dar certo. Obrigado pessoal e até a próxima. Obrigado pessoal. Tchau. 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 IMPRESSIVE! Its destruction is a small consolation, given the implications of its terrible existence. Seize this momentum. Push on to the task's end.